E quem fala para nós é aquele que ensina com amor, sua vida total maestria é para nós, luz, caminho, vigor. E aquele que ensina com amor, sua vida em total maestria é para nós, luz, caminho, vigor. Olá, irmão, irmã em Cristo, amigos pela fé, estamos no quadro Dia da Alegria, a Páscoa semanal. Hoje vamos meditar a leitura do Evangelho segundo João no capítulo 8, versículo de 1 a 11. Chegamos ao quinto domingo da quaresma. Vamos louvar a Deus e agradecer por este caminho, por este retiro que fizemos até agora com o objetivo de olhar para dentro de nós e vermos que é preciso fazer uma caminhada de conversão. E nesta conversão diária eu vou reconhecendo que sou pecador, sou pecadora, e aí com o auxílio de Deus, do seu Espírito Santo, a minha vida vai se transformando em alegria, em amor. Por isso, querido irmão, querido irmão em Cristo, amigos pela fé, Nesse momento eu convido a você para abrir as escrituras no Evangelho de João e acompanhar esta leitura e depois a gente vai meditar a importância da gente se colocar aqui diante desta Palavra Santa. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou a predejar tais mulheres que desistou. Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então, Jesus se levantou e disse Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu Ninguém, Senhor. Então, Jesus lhe disse Eu também não te condeno. Podes ir. E de agora em diante, não peques mais. Aqui está, Senhor, esta maravilha da Tua Palavra Para nós nos aprofundarmos e conhecermos que nós precisamos sim trabalhar em nós, exercitando a importância de não mais pecar. Por isso é que somos convidados à conversão diária. A mulher, que foi surpreendida em adultério, foi levada até Jesus. E os fariseus, com muita vontade de acusar Jesus em alguma falha, em algum momento que para eles era pegar o mestre ali, E, em contradição, segundo a lei de Moisés, a lei em que Moisés recebeu como orientação de que o pecado teria que ser totalmente exterminado. Mas, Jesus não veio acabar com esta lei, ele veio se aproximar mais daquele que não estava indo por um caminho que o levava à dignidade. A mulher, a Dútera, ela, cheia de pecado, estava tirando dela o verdadeiro sentido dela viver, da sua dignidade como pessoa, como ser humano, porque ela estava cega diante de si mesmo e estava em uma vida de pecado. Mas, Jesus, que estava ali naquele momento, diante daquele povo, ele, com muita sabedoria, escrevia no chão. Com sabedoria e de uma certa forma mistagógica. Sabendo que ele tinha a missão de encontrar com cada ser humano de uma forma pessoal, E era nesse encontro pessoal que cada um teria e tem, hoje nós, a oportunidade de fazermos essa experiência de Jesus e ver que eu preciso, que nós precisamos, com certeza, fazer um caminho de amor. E o caminho de amor nos leva a gente a se olhar, a se ver, e aí a gente vai se conhecendo e vendo que é preciso não mais viver em pecado, não mais viver em pecado, mas viver em um amor que Deus nos propõe como um dom, Jesus, ele responde com maestria àqueles homens que vieram cada um com a pedra na mão para predejar aquela pobre mulher. E Jesus apenas, calmamente, ele diz, quem não tem pecado? Então, quem não tem pecado, vai lá e atire a primeira pedra. Jesus nos leva a uma reflexão profunda da gente compreender que nós não somos dignos de estar julgando ninguém e nem de apredejar ninguém, de apontar o erro de ninguém. Vamos olhar para nós. Tudo começa em nós. Quando eu tenho esse exercício de me purificar, de me converter a cada dia para melhor ser como ser humano, para que eu possa mais ser humana dentro do possível, aí eu vou reconhecer dentro da minha humildade que eu sou uma pobre pecadora. Por isso, perdão, Senhor, e me ajuda realmente a me encontrar como uma fragilidade de ser humano que reconhece que pecou, mas reconhece também que tem um Deus em sua vida em que Deus está ali, não para condenar, mas para trazer de perto aquele e aquela que tanto Ele ama, que é cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos realmente olhar este evangelho colocando a nossa vida também para ser vista aos olhos de Deus. E assim a gente vai percebendo que o Senhor Jesus é fonte de vida, de salvação, de alegria. Alegria quando temos certeza de que nós somos perdoados a partir do momento que a gente se reconhece pecador, pecadora. Meu irmão, minha irmã em Cristo, amigos pela fé, nesse momento eu convido a cada um de vocês para agora, aí que está assistindo este vídeo, a rezar o Pai Nosso. E neste Pai Nosso pedi a Ele que nos conceda o dom de nos aproximarmos do verdadeiro amor que é Deus para confessar as nossas iniquidades. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, hoje e sempre, para que possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo a uma vida de graça. Meu irmão, minha irmã em Cristo, amigos pela fé, deixe o seu joinha aí no nosso vídeo e compartilhe. E a você que está assistindo a este vídeo agora, mas ainda não é inscrito no canal Caminhar com Maria, eu te convido, vem caminhar com Maria, se inscreva, ativa o sininho de notificação, deixe o seu joinha, deixe também o seu comentário. e aí se você vê que tem uma pessoa que também você gostaria de trazer para este canal, convida para que ele possa também se inscrever. meu irmão, minha irmã em Cristo, amigos pela fé, vamos rezar agora uma ave maria, pedindo ao Senhor que, por meio desta oração tão bela, chegue ao coração do Pai pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã em Cristo, amigos pela fé. Até breve, se assim Deus nos permite. Salve Maria. Legenda Adriana Zanotto